Aquela menina ali não é modelo? A Angel? É ela! É ela! Não, é a Angel, sim! Angel? É esse o nome dela? É Angel Carranzo em inglês! A nova sensação do mundo da moda Suporta essa garota Pra mim ela não transa Eu vou casar com uma gata chocante Ela dá mó duro como stripper Esqueceu do concurso da Fex da Film? Pediram seu buco e querem que você vá lá Menor viciada a fugir de casa Vamos ter sérios problemas Eu já falei, eu vou fazer um programa Que tipo de programa é? Safado, sem vergonha Esse garoto tá precisando é de uma surra Bate, bate, que eu encaro A escolha foi super difícil E o ganho é? Agência Sex Appeal Eu já falei, eu já falei, eu vou fazer Você vai seguir, eu digo, você vai ser